Lógico que nutrição é individualizada, por isso que as pessoas vão no nutricionista, vão com os exames. Mas o que você poderia deixar em termos de orientação geral, nesse ponto de coisas a serem evitadas? Porque o pessoal quer uma bala de prata do, ah, posso comer tal coisa? E às vezes é muito mais interessante saber o que não é interessante comer. Então o que você diria? Olha, muita atenção com, sei lá. Olha, eu acho que uma dica é muita atenção com refeições intermediárias às refeições principais. Ah, muito bom isso aí. Tá, então assim, primeiro avalie. Será que você precisa fazer colação, que é aquele lanchinho da manhã que o nutricionista gostava de botar? Dez horas, colação. Aí quinze horas da tarde, lanche da tarde, vinte e duas horas ceia. Não precisa disso. Avalia bem, vê se você tem fome pra tudo isso no seu dia, porque esse é um ponto onde muita gente erra. Por quê? Porque eu também já indiquei lá atrás, né, comer de três em três horas, que isso pode ser melhor, o metabolismo vai ficar mais ativo e etc. Então não precisa, pode ser que você possa reavaliar isso depois da nossa conversa de hoje e pensar, realmente, a PD tem razão, talvez se eu ficar com café, almoço e jantar, tá legal pra mim. Vale dizer, né, que às vezes a pessoa nem tá com fome. E sentir fome não é uma coisa ruim, né? As pessoas às vezes acham que a fome vai preceder a morte e tá bem longe disso. Então você pode passar um pouquinho de fome também, e às vezes a fome não vai chegar. Uma das coisas que a gente faz bastante lá no Materializa é isso, a gente anota o que a pessoa tá comendo. Então eu falo assim, gente, anota tudo que você botar na boca. Por quê? Porque às vezes a pessoa nem sabe, é meio que inconsciente, tá ali fazendo um belisco e tal. E uma outra coisa que eu sempre sugiro é, bebe mais água. Geralmente, você nem tava com fome. E é sede, porque a gente confunde muito a sede com a fome. Eu vi que você tava até no desafio hoje de beber mais água e tal. Estamos sim, exato, no desafio. Todo mundo bebendo água aí, neste momento, pega um copo de água.